E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui para o canal Cura da Sêndrome do Pânico. Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante que é a hipnose. Hipnose fácil para ansiedade. Uma hipnose bem fácil que eu aprendi aí na internet. Eu pratiquei, fiz o teste e realmente funciona, é muito boa para qualquer situação de ansiedade que você vai enfrentar ou que você já vive. É uma coisa espetacular, é uma técnica bem simples, eu espero poder explicar para vocês de uma maneira fácil. Inclusive, essa técnica era utilizada para cirurgias, pessoas para não sentirem dor. Muito interessante. Então vamos lá para a técnica. Uma hipnose fácil para ansiedade. Primeiro você deve retirar todo o senso crítico que você tiver. A hipnose se baseia basicamente nisso, na retirada do senso crítico. Ou seja, não critique que você está fazendo, apenas faça dentro do seu pensamento. Isso é primeiro, é feito no pensamento. E é feito com as questões da possibilidade. Ou seja, você vai pensar na possibilidade de fazer aquela determinada situação no seu jeito, dentro do seu pensamento. Você vai fazer um faz de conta. Por exemplo, se você for apresentar um trabalho, uma faculdade, você vai se ver no local, apresentando muito bem, as pessoas gostando e você estando extremamente calmo. Mesmo que venha aquele pensamento que você vai ficar ansioso, você tem que se forçar a ver como seria se você não ficasse ansioso. No seu pensamento você vai viajar, você tem que aprender a fazer isso dentro do seu pensamento. Muito legal, muito interessante. Você tem que fazer também esse exercício mais de uma vez. Não é para fazer uma vez só não, tem que fazer várias vezes. Até você pegar a prática. Prática é muito boa, é muito boa essa hipnose. A cada novo exercício que você fizer, você vai acrescentar mais detalhes, uma pergunta que alguém te fez. Estou dando como exemplo uma palestra, uma apresentação de trabalho. Alguma pergunta, alguma pessoa, algum elogio, algumas coisas bem boas. E você também vai acrescentar alguma coisa engraçada, porque o humor auxilia nessa retirada dessa tensão. O humor tira qualquer tensão, é impressionante. Então, a cada novo exercício, você vai acrescentar mais um pouco de detalhe e também mais detalhes, alguma coisa engraçada. Outra coisa também que é muito importante, o ser humano tem isso e não se sabe porquê. Acrescente abraços, carinhos, elogios, toque humano. Acrescente esse toque humano de um abraço das pessoas lá no local ou na situação que você estiver. A pessoa próxima a você, uma pessoa que você goste muito. Isso dentro da sua mente. Existem estudos científicos com macacos e tal, que provam que esse contato físico, ele retira toda a ansiedade. Então, pratique. Uma última pergunta que eu faço, que eu já fiz em outros vídeos, é que você se pergunte onde está o amor. Faça essa pergunta, assim mesmo que você vai ter resultados positivos e vai descobrir o que que encanta você. Bem, é muito simples, essa técnica, a técnica do faz de conta, é uma técnica muito fácil, você vai apenas se imaginar local da maneira que você quer. E no pensamento, você pode fazer tudo o que você quiser, porque é o seu pensamento. Se inscreva no canal, deixa aí seu like se você gostou do vídeo, deixa aí também seu comentário se você entendeu, se você não entendeu, se você fez o teste. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram o teste, se deram super bem, e eu aposto que também você vai se dar bem. Visite a playlist do meu canal, dentro de cada um desse daqui, é um tema diferente, e cada tema tem vários vídeos. Então, visite a playlist que você vai gostar. Curta a natureza, fique perto das pessoas que você gosta, ame tudo aquilo que você ama. Vou ficando por aqui, aquele abraço, fui! Se inscreva no canal, é isso aí.